Fala meu povo, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Daniel Fabio, está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal Mais uma grande máquina à venda para você que está em busca de um veículo rodoviário Então vamos juntos conferir hoje nossa segunda oportunidade de domingão, hoje é dia 24 de julho Estamos com este aqui que é o Marco Polo Paradiso geração 5450 É um LD, espaço de bagageiro imenso, carro excelente para quem gosta de um veículo aí Como espaço para um turismo de compras, até mesmo para um turismo normal, pessoal que leva muita bagagem Está aqui um veículo que tem um apelo muito bacana Veículo 99 barra 2000, sob chassi Scania K124 de 360 cavalos, motor traseiro Ele é um geração 5, porém está aí adaptado para a geração 6 Foto aqui, pegando a dianteira para complementar o vídeo Peguei a foto aí do Atos Laureano, foto do veículo aí na frente Muito bacana, bem alinhado, está com a frente de G6 Olha a outra foto aí do Guilherme Estevam, um carrão bem bonito naquele brilho Foto traseira também, veículo parte traseira também de geração 6 O para-choque imenso, olha só que engraçado, né? Não tinha que ser engraçado, o para-choque gigantesco Veículo com vigia traseiro, tampa de motor de G6 Parte traseira inteiramente de G6, só muda o tamanho ali do para-choque que está além do normal, né? Do G6 geralmente ele é um pouco menor Detalhe da parte lateral, veículo com janelas coladas, rodas de alumínio, pneus em bom estado de conservação Parte traseira de forma geral, vocês terem uma ideia, está a placa do veículo Para quem quiser puxar e conferir, tudo bem alinhado mesmo Pintura aparentemente nova, muito bem feita naquele brilho E detalhe da parte de cabine, na parte de cabine tem a poltrona do motorista Mais duas ali, sobressalentes ali do guia, do motorista reserva Carrão bem alinhado Também possui cama do motorista Parte interna da cabine, tudo bem alinhado mesmo Parte de salão, olha só A reclinação da poltrona, possui 43 poltronas no salão, tá? Fora aquelas duas lá na cabine do motorista Reclinação muito top E de forma geral, a parte aí do salão de passageiros Possui televisão, porta-pacote, reclinação muito bacana Com encosto de perna, que traz aí uma configuração semi-leito Muito confortável para aí seus passageiros Para você trabalhar com o veículo deste porte Então vamos conferir o que? O preço agora, né? O preço desta grana de máquina Que é de 175 mil reais Pessoal, o veículo está lá no estado do Paraná No município de Miracelva Quem quiser entrar em contato é só negociar aqui Pelo primeiro link na descrição do nosso vídeo Para você falar diretamente com a anunciante do veículo E já aproveita deixando aquele seu comentário aqui O que você acha deste carro? É um verdadeiro mutante, né? Geração 5, mas com dianteira e traseira da geração 6, né? Por ser um veículo ano 99, 2000 Foi aquele meio que o intermediário entre a geração 5 e a geração 6, né? O interior, os porta-pacote já estão com os porta-pacote Que veio no GV, né? No geração 6, na verdade Ano 2000, 2001 Um veículo muito bem alinhado Também por ser ano 2000, né? Todo o conforto de um chassi Scania Com a carroceria Marco Polo Pode proporcionar para você Então, mais uma bela máquina para você Espero que você tenha curtido Se você curtiu, deixa aquele joinha para a gente Aquele comentário O seu like Também compartilha o nosso conteúdo E fique sempre por dentro Diariamente temos vídeos com diversas oportunidades Para você aqui no canal Um excelente resto de domingo E até a próxima oportunidade Uma excelente semana Deus abençoe e ilumine imensamente a sua vida Um abraço E até a próxima oportunidade Um abraço E até a próxima próxima